Ela faz coisa com a foto É o espetáculo de atletas Ela é uma orgulha de cuidar Ai, tchau, tchau Tá apresenteando Que danado Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Uma riqueza, velho Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Ah, eu gostei mais dessa O rio é razinho Tá bem? Depois desse show aqui, né, vó? Olha Olha que charme, olha que charme Tá muito charmosa, André É Ela desaparece Olha Olha Ela fica invisível, né, mãe? É Pera Ela tá ali, ó Até eu ficar vendo Olha Olha É É Eu queria ter uma dessas Mas ela não Mas ela não Olha Hã? Hã? Hã?